Olá meus amores, lindas e lindas da Lili, como eu estou sem fazer nada, eu já vi um vídeo, estou com o cabelo assim, sem escovar, sem pranchar, para vocês verem como é que está meu cabelo, tá bom? Eu fiz uma hidratação hoje com óleo de coco, que foi a que vocês viram aí, a liquidação, melhorou um pouquinho, mas gente, meu cabelo está assim, deixei secar o natural, tá? E meu cabelo está assim, super volumoso, super volumoso, né? E eu gosto dele com volume, mas não desse volume que está, deixei secar o natural para ver como é que fica, e assim, a hidratação que eu dei hoje, Super hidratou, o óleo de coco hidratou bastante, mas eu estou sentindo agoniada com as pontas do cabelo do jeito que está, eu vou chegar bem pertinho para vocês verem as minhas pontas com o que está, olha Tá melhorando? Tá melhorando sim, isso aqui é descolorante, viu? Descolorante, deixa o cabelo assim Pois é, ficar loira é o processo, mas eu ainda não desisti Vocês vão ver, aqui está bem hidratado, estão vendo? Está bem hidratada mesmo a raiz E também eu fiz aquela definitiva, depois eu conto sobre ela para vocês, no meu cabelo Então ressecou mais ainda, apesar que eu fiz só na raiz, ressecou bastante as pontas, olha Como está, o cabelo está com as pontas ressecadas Estava bem pior que isso que está agora Só que como eu estou tratando, está melhorando Mas eu ainda não estou muito satisfeita não E resolvi, olha o cabelo como está, bem massinho, bem... Está seco, natural Vixe, os cachorros começaram a lotir Coisa Então, o que é que a doida vai fazer hoje nos cabelos? Olha como está A doida Olha a diferença, olha Dessa parte aqui da frente Né? Vou montar minhas pontas aqui na frente Como está aqui Olha a diferença Bom, o que é que a doida hoje vai fazer nos cabelos? Ah, cabelo que está volumoso Eu não estou gostando nada, nada desse volume E sábado eu tenho um aniversário do meu namorado para ir E eu não vou com esse cabelo assim Estou adiando esse volume Estou e esse aspecto das pontas ressecadas Então Eu resolvi Testar O Selante Da Florevelis Selante Máscara Reconstrutora Argan Hidratação Redução de volume Brilho Da Madame Liz Aqui vem todo Explicadinho E vamos lá O que é que eu vou fazer agora? Eu vou lavar os cabelos Mas eu não vou lavar os cabelos com shampoo anti-resíduo Eu vou lavar É... O cabelo com shampoo que eu tenho aqui E ele funciona como se fosse um shampoo anti-resíduo mesmo Tá? E eu vou lavar os cabelos Mas eu também não precisa Porque eu lavei meu cabelo acho que Umas duas vezes com shampoo hoje Para tirar o óleo Antes de botar o óleo de coco E depois para tirar Então eu vou lavar o cabelo E daqui a pouco eu volto com vocês Para mostrar como é que eu vou fazer essa aplicação Fica aí Já lavei os cabelos E agora vamos lá desembaraçar Dividir ele em quatro partes Bom, eu não sequei o cabelo todo, tá? Eu sequei só 80% Né? Então... É... O shampoo que eu usei, gente Foi esse aqui Tá? Vou tirar assim Cerveira Da... Da Hedkin Siste a Vinho M e C É em inglês All Soft Shampoo É shampoo suave, visante Para cabelos secos e quebradiços Foi minha colega que me deu Tá? E ele é ótimo Ele lava parecendo... O cabelo fica parecendo que você lavou com shampoo de resíduo Cheiroso E ele lava muito bem os fios Então eu vou desembaraçar aqui Tá? Desembaraçar Acho que dá pra ouvir a zoada, né? Tem que cortar o cabelo Então... Eu lavei com ele Mas vocês podem lavar o cabelo Com o shampoo de limpeza profundo Que vocês tiverem aí Na cara de vocês Meu cabelo tá bem braçado Até que com esse shampoo Ele não Desembaraçou tanto Então... Vou dividir meu cabelo no meio É o que, Galane? Meu cabelo no meiozinho Bom, meninas Dividi meu cabelo em cinco partes Pra vocês verem como é que o meu cabelo tá tão cheio Que eu tô dividindo ele em cinco partes É... Deixei essa mecha aqui E vou preparar aqui o negócio Ele vem assim, ó Ele é branco, esse pote Ele é cheiroso Tá? É... É... Consistência dele Tá? Ele é... Consistente Tá? É um creme bem brilhoso Vou botar assim pra vocês verem É um creme bem brilhoso E eu não vou colocar muito não Vou colocar pouco Ainda acho Ainda aqui Tem muito pro meu cabelo Então, antes de misturar Eu vou tirar Se tiver necessidade Eu boto mais Então, vou tirar com um pouquinho Só isso aqui Mas eu acho ainda que tem muito Né? É... Em relação ao Botox Quem me perguntou É... Gente, vocês podem fazer o... Não é porque eu fiz o vídeo do Botox falando Que o Botox não é Que não é uma progressiva Que vocês não podem fazer ele Do jeito como é que vocês fazem uma progressiva Vocês podem sim fazer ele Desse jeitinho assim, tá? Do Madame Lise Ou qualquer outro botão que vocês quiserem É só vocês não Encharcarem muito o cabelo com o produto Pra poder facilitar a escovagem e a planchagem A planchagem A planchagem A planchagem Pra facilitar a escovação e a plancha Só vocês não ensoparem muito o cabelo Com... Com o produto É... Pra quem pediu Eu vou fazer Tá? O Botox Como... Eu estivesse fazendo uma progressiva E conto a vocês o resultado depois Tá bom? Então vamos lá aplicar o silêncio Gente, eu vou usar pincel E... Pente fino Tá? É aquele mesmo processo Eu vou passar Em todo o cabelo Dá o salante E puxar Com o pincel Então eu vou fazer isso em todo o cabelo Quando terminar eu volto Idiota Põe gatinhas Já lavei o cabelo Eu passei no cabelo todo Tá? Deixei 30 minutos E... Só fiz Restirar totalmente o produto Não passei shampoo Nem condicionador Nem nada Eu já escovei o cabelo todo Escovei não Sequei no secador Tá? Porque eu não consigo escovar meu cabelo sozinha Então eu sequei no secador E gente A diferença é enorme Ainda falta Esse lado aqui Pra secar Tá? Ainda tá molhado E quando você lava Você sente o cabelo Extremamente macio Era que eu não via Não via isso no meu cabelo Mais ou menos Há 3 semanas Que eu sentia o meu cabelo Tão macio E o resultado Só na escovação Foi surpreendente Só na secada Foi surpreendente Eu vim mostrar logo a vocês Tá? Porque eu vou pranchar Eles pedem pra escovar e pranchar Mas nem precisa pranchar Se eu quiser aqui Eu faço uma touca de meia E vou dormir Mas eu vou pranchar Tá? Não ardeu o olho É... A cabeça Ardeu só um pouquinho Aqui na frente Mas coisa De não É... Ficar preocupada E não incomodar muito Não Tá? Então O resultado é esse aqui Pra vocês verem como é que tá Meu cabelo no começo do vídeo Pra o que tá agora Ó pra isso Ó pra isso Melhorou Bastante Bastante Meu cabelo Quando eu secava Ele não ficava assim Mesmo no secador Ele não ficava assim Ele ficava daquele jeito Que tava o cabelo No começo do vídeo Aqui é a franja Olha pra isso Olha pra isso Que mania franja Olha o cabelo O cabelo O cabelo Olha Melhorou 100% Pra o que tava Melhorou Bastante Olha Pra o que tava O meu cabelo Melhorou Bastante 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 mesmo Espero que dê pra ver Vou tirar essa vez assim Pronto Melhorou bastante Adorei 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 Esse é excelente Eu vou Olha isso Olha isso Meu cabelo Vai continuar Nessa cor Tá O preto desbotou Então ficou esse marrom E Eu vou terminar De secar Vou pranchar Tá E depois eu volto Com o resultado final Pra vocês Fique aí Bom gatinhos E gatinhos Já são 1h30 da manhã Tá Terminei agora Tomei um banho E já me Tô preparando Pra dormir Quis dar logo Fora Fora Deixa eu pegar Deixa eu pegar Ela aqui Na promo Na promoção Meu cabelo Meu cabelo Meu cabelo tá assim Maravilhoso Bem soltinho Tá vendo O cabelo tá bem Bem levinho Brilhoso Olha Desbotou pouco Desbotou pouco Tá Eu até que tô me acostumando Com essa cor Esse cabelo Só que não Tá Desbotou pouco Só que não Mas eu não vou pintar Eu prometi A minha mãe Que eu não vou pintar O cabelo Gente Aqui tá loiro Eu não vou pintar O cabelo Tá Eu vou comprar Uma hidratação da Tracta Eu acho que é da Tracta Eu vou comprar A Tracta não Acho que é da Tracta Não sei direito Eu vou comprar uma hidratação Que ela tem pigmentos E vou dar no cabelo Ok Não vou pintar agora não Então tá aqui Tá Diminuiu o volume Sim Essa aqui eu senti Que diminuiu O volume Eu vi isso Quando eu sequia o cabelo Que mesmo secando o cabelo Como eu não sei Da escova Seu cabelo Ele ficou aquele volume Ela diminuiu bastante O volume Tá Deu uma Uma alisada Básica Como todo Selante Como todo Botox Não alisa muito Né A não ser que você faça Aquele processo de progressiva Aí você vai ter um alisamento melhor Mas desse jeito Ele não alisa muito Dá aquele alisamento Que dura 15 dias Dependendo do cabelo Ou um mês Né E assim Como é que eu posso dizer É um selante térmico Que possui Tecnologia natural Liso disciplinado Controlado E volume dos cabelos Reduzindo o frizz Desenvolve A hidratação Perdida Nos processos químicos Restabelecendo A restauração Dos fios danificados Reduz o volume E trata os cabelos Danificados Porosos E sem vida Logo na primeira Aplicação Contém olhos naturais Que repara A fibra capilar E promove selagem Da cutícula Contém silicones Formadores De filme protetor Amaciando E restaurando A flexibilidade Natural dos fios Que é a selante Máscara estrutura Da Forever Lys Argan Tá Oh Acho que é Oh É Negócio desse Gente eu gostei muito Tá Eu achei que meu cabelo Reduzitou bastante Olha que eu fiz Uma uniquitação E fiz uma hidratação Tá Eu usei Essa hidratação aqui Eu vou pegar Eu usei essa hidratação aqui Que eu ganhei De presente Da Da Jaque Tá Eu usei essa hidratação Depois da uniquitação Eu vou fazer resenha Depois pra vocês Das hidratações Que eu ganhei E eu acho que Só fiz resenha de uma É Ela hidratou Eu achei que Quando eu fui enxaguar o cabelo Eu senti o cabelo Bastante macio Macio Mesmo Tá O cabelo ficou Bem hidratado Alinhou Bem os fios Os fios estão bem alinhados Tá O meu cabelo É Depois eu falo pra vocês O que é que eu tô fazendo No meu cabelo Pra poder crescer O retalho do mundo Ovinhar e tudo O meu cabelo tá Bem hidratado Gostoso de pegar Bilhoso Ficou sem frizz É Principalmente gente A minha preocupação Não era a raiz A raiz tava bem hidratada mesmo Era o do comprimento Pra baixo Que tava aquele negócio Meio espigado Sendo que eu tô fazendo Tem um mês Eu tratando esse cabelo Tá melhorando Mas não tá melhorando tanto E hoje eu tive uma comprovação Que o selante Ele melhorou Bastante Bastante Mesmo E eu vou dar ele Em 15 em 15 dias Tá Nesse meu tratamento Eu vou passar dois meses Dando ele Em 15 em 15 dias Pra poder melhorar As pontas Super recomendo Gente Ele é pra Todos os tipos de química Inclusive o ENE Que vocês me perguntam muito Ele pode usar com o ENE Pode usar com o ENE sim É uma forma de tratar os cabelos Se vocês quiserem Tratar o cabelo Ele é maravilhoso Já pra alisamento Não dou Tanta certeza aqui Ai vai alisar o roxo Como se fosse uma progressiva Não Tá Mas ele vai dar Aquele alisamento De cabelo alinhado Que só dura de 15 a 1 mês Dependendo do cabelo Então é isso meninas Espero que eu tenha gostado De mais um vídeo Né Da resenha Lucelante E até o próximo Um beijo Um cheiro Fique com Deus Bye bye Que eu fui Vou dormir Tchau 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 Tchau